Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Toma, abaixo e toma Toma, abaixo e toma Então toma, abaixo e toma Toma, abaixo e toma Vem, gosto de te ver sentar Não esquece de aquecer Só não vai se machucar Quando começa a descer Essa mina desce e clica Faz a movimentação Do jeitinho que elimina Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho Vem no agachamento, desce, desce, hum Toma, abaixo e toma Cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce Primeiro prende o cabelo, flexiona o joelho, vem no agachamento, desce, desce